Desprezando toda a dor Flechas transpassaram-me, padeci e cantou Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei Com a creia amada, no céu estarei Na mansão dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha luz, vem e te salvar Se entre as ondas estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode-me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Se Jesus me conduz Posso sossegar A face adorada De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha luz, tem-me que salvar A Jesus, minha luz, tem-me que salvar Sim, minha luz, tem-me que salvar Sim, minha luz, tem-me que salvar A Jesus, minha luz, tem-me que salvar